Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Não, nós estamos aonde, Kev? Fala aí. Nós estamos no Hotel Nascimento. Hotel Nascimento. Estava aqui na casa do Kevin. Meu, que mansão, né? Oh, desculpa. Saca só, Kevin, esse quadro é o quadro que eu mais gosto, canal de verdade, porque foi eu que criei. É 15 Curiosidades, só fiz com os Pikas, fiz com o Neymar, com a Marina Rui Barbosa, com a Ivete Sangalo, com a Cláudia Leite, Pablo Vittar, Luan Santana, agora estou fazendo com o Kevin. É assim, são 15 Curiosidades. Eu vou perguntando e você vai respondendo, valeu? Sim. Primeira, uma saudade do teu tempo de infância. Uma saudade do meu tempo de infância? É. Jogar bola, acabar com os moleques na rua. Ué, mas você joga até hoje? Mas na rua era diferente, na favela, perdi o tampão no dedo no chão. Perdia? Porra, direto. É, que dor. E você não fala de ter sangue? O que você fazia? É. Mas antigamente, hoje eu tenho mais nojo de sangue, hoje que eu sou maior, eu não aguento ver sangue. Sangue? É, menor, se eu sempre machuco direto. Verdade. Seu filme preferido? Meu filme preferido? Vingadores. Qual a maior loucura que um fã já fez? Que um fã já fez pra mim? É. Ah. Tatuagem, acho que é uma... Tatuagem do teu rosto já, né? Do meu rosto já, cara. Várias coisas. Ficou bonita? Ficou aquele rosto ruim assim? Tem gente que tatua as mesmas tatuagens. Ah, as coisas são legais. Qual a maior loucura que você já fez? Maior loucura, vixi. Maior loucura que eu já fiz é a casa do piano aqui na Quebrada. O quê? O quê? A casa do piano aqui na Quebrada. O que é isso? Só loucura. O que é a casa do piano? Olha a casa aqui, nossa gente, quebradinha. O que você faz lá? Só loucura. Meu Deus. Nem falar que eu quero um vídeo monetiz. Quantos anos você perdeu a virgindade? Como foi? Eu? Com... Acho que foi com 14. 14? É, com a mãe da minha filha. Você namorou ela? Não, namoramos há pouco tempo, acho que. Tá namorando, é. Você já se arrependeu de algo? Já. Do quê? Ah, de atitudes erradas, às vezes com pessoas boas ali nos nossos, né? Top. Às vezes você erra com essa pessoa e... Aí você pede desculpas? Claro. É? Pedir desculpas é uma força. Verdade. Isso é um dom. Errar o humano, pedir desculpas é sabedoria. Entendeu? Qual o seu pecado capital? Você sabe quais são os sete pecados capitais? Não. Fúria. Bula. Luxúria. Que mais? Ira. 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 Avareza. Avareza. Qual que você acha que é o seu mais faz desse sete? Luxúria? Você chega na Sota Champions aí é luxúria, ó. Você acha que tipo você querer almejar muito o bagulho você acha que é pecado? Não. Acho que não. Então acho que daí não tem nem que ter. Mas tem os pecadinhos de quebrada, pá, mas acho que não chega nesse nível não. Porque eu sou uma pessoa boa no coração. Não, eu sei. Mas a minha pergunta não é que você tá fazendo errada. Porque na Bíblia fala que tem os sete pecados capitais. E todo mundo faz gula, por exemplo. Eu sou guloso. Eu como pra caramba. E é uma brincadeira, entendeu? Dos sete pecados capitais, qual que você acha que você tá mais próximo de fazer? Luxúria. Luxúria. É. Tá. Às vezes pode jogar na nós. É. É. Chega boneca. Isso aqui é um Champions, né? Um carrinho bom. Tá com uma mansão dessa. Quanto tempo demorou pra você conseguir uma mansão dessa, ó? Tá ralando anos, né, Kevin? Ó, tô seis anos na pista aí, né? Seis anos. Meu Deus. Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Aqui pode gritar à vontade. Pode, né? Ó. Canta um pedacinho da sua música preferida. Da minha música preferida? É. Escofres inchadas e paredes brintadas, nem se sabe o que aconteceu. Uh, ela se jogou na janela do Quinto Andar. É foda. Legião Urbana. Legião Urbana, né? Eu gosto dessa música, eu lembro do meu pai, bastante. Essa música é boa. A coisa mais cara que você já comprou. Mais cara que eu já comprei? Essa casa. Essa casa aqui. Uns milhaseta. A... Você pudesse passar... Se você pudesse passar um dia inteiro com o Neymar, como seria esse dia? Isso é louco? Só reserva. Não, me descreve. Vocês acordaram. Vocês vão tomar café aonde? Acordamos. Já vamos dar um rolê. Já tomar um cafézinho em goma mesmo, de quebrada com os brothers. Que o Neymar... Eu sou tão... Me inspiro no Neymar que eu sou tipo ele também. Cheio de amigo, parça. Onde eu vou lá nos meus amigos? Eu também. Olha aí, ó. Então, já vai estar com os brothers, resenha. Não é brother, é parça. Aí já vamos para a primeira. Primeiro Danone do dia. Só Danone o dia inteiro. Fute mesa, fute vôlei. Depois vindo de um solsadinho. Porque eu acho que ele também não vai querer jogar. Porque férias é férias. Ele já vive jogando bola o dia inteiro, né? É. Então, não dá, não. Baixa não dá, não. E aí vocês iam conversar. E aí você ia ficar abrindo, você ia abraçar ele, chorar, falar... Eles iam chamar um bebê. Não, não ia ficar nessa brisa, não. Quando eu conheci, eu vi ele uma vez na áudio. Aí eu trompei ele bem assim no... No... Onde que? No estacionamento. Naquele estacionamento do lado da áudio. Aí eu vi ele assim, eu falei... Aí ele pegou... Aí ele parou assim o segurança assim dele. Aí eu fui lá e falei... Caralho, sou fã, pai. Tive uma foto comigo. Eu e o Luan. Comigo e com o DJ Luan, o Davi. Sim. Ele pegou e falei... Caralho, sou fã. Aí já era, deu um abraço nele. Já era. Era, mas depois aquele dia nunca mais eu vi. Só era. Tá. E aí se você fosse descrever agora... Melhorei a pergunta. Um dia, porque você falou que o Neymar ia ser das bonecas. Danone, não sei o quê. E se fosse você e o Amunfone? Escreve o teu dia, é. Você é louco? A gente já passamos um dia junto e o bagulho foi top. Você já passou um dia com o Amunfone? Já. Você nunca contou isso? Já, nós ficamos... No fim do ano ela pegou lá, onde eu tava, no lugar já. Mas ficamos juntos lá da hora. Mas vocês beijaram? Não. Hum, como amigo. É. Mas foi da hora, você é louco. Ela é da hora, né? Ela é muito gata. Foi demais, jogamos de lancha. Depois ela foi lá pra casa, nós ficamos andando de moto. As vezes você disfarçava só pra encostar assim nela? Acho que eu tô muito âmbito. Eu nunca vi uma mina que... Você disfarçava as vezes só pra encostar assim nela? Falava assim, olha aí, que legal. Ela fazia assim. Fazia. Ha, 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 ha. Depois ela foi lá pro show. Foi lá no quê? No show. É, depois ela foi pro teu show? Quem que você é assim, Thiago, apaixonado agora que eu roubo o fone? Você. Thiago é assim comigo, meu fã. É. Puta, eu sou. Você é meu fã também, cara? Sou, cara. Fala a verdade. Sou. Então vamos gochar meu nome inteiro. Matou o Luan. Matou o Luan. Eu sei que a matou a nossa fera. Ô Luan, você é assim com quem? Ah, eu sou assim um pouco com a Pabllo. Com a Pabllo Vittar? É. Você não gosta do Pabllo, né? Não, nunca acompanhei. Mas eu bebi minha irmã lá no show dela. Aí eu fui pro show do lado do Vila Mix. No Vila Calta do lado. Não teve áudio lá? Teve. A Pabllo, a minha irmã foi. A Letícia que colocou ela. A turma foi presa, não é? Tem a de 13 e tem a de 19. 19, é. As meninas da cidade, tudo amo, Pabllo. Então, a Letícia que colocou minhas irmãs lá. Dois. Letícia. Sempre vem o nome da Letícia. Eu não posso ficar falando que ela tá namorando, sabia, né? Não, sou o Álvaro, minha parceira. Eu não vou entrar nesse meio porque eu gosto do tubarão. E eu não quero rolo pro meu lado. Oxi, rolo do que? Eu cheguei aí e tava aí todos tristes chorando. O que foi, Cabe? O que foi? Aham. A rodagem da B. Próxima pergunta. Um sonho a se realizar esse ano ainda. Curtiu a resenha com o Neymar, meu bravo. O que te tira do sério? O que me tira do sério? É. Enganação, pás. As pessoas... Falsidade, pás. Falsidade me tira do sério, mano. Boa. Galera, antes de acabar, cutuca, comenta, compartilha. Então assiste com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia a uma, às cinco e às oito. Ele... A gente tá aqui na casa do Kevin, então eu gravei outros vídeos também. Fica de olho pra gravar com a mãe dele e com o irmão dele. Top, né, ô Kevin? Fica foda. Vem cá. Vem cá. O melhor show que você já foi. O melhor show que eu já fui foi esses tempos atrás do Sr. Jorge. Foi no show lá no Cáscara. Canta um pedaço de novo do Sr. Jorge, deixa eu ver. Pretinha, uh, eu passo tudo pelo nosso amor. Eu passo tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade minha, não, 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 não. E eu nada com o meu coração, não, 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 não. Eu nada com o visguinho de eu te daria o céu. O meu amor junto com o anel. Pra gente se casar. Para, Sr. Jorge, foda. Para, moleque. O melhor show que você já fez? Que eu já fiz? É. Acho que foi... BH, faço bastante show legal. BH. Foi o show BH. Nossa, fiz um show de BH com o Brau. Com o Brau. Com o Brau. Eu e ele no palco. Pesado, parceiro. Maravilhoso. Tem uns vídeos lá no Instagram. Conta em poucas palavras o que é ser pai pra você. Pai pra mim? Pô, pai é tudo que eu tô fazendo na minha vida, é pela minha filha, tá ligado? Então, tipo, acredito que... Nada que eu tenho, tipo, essas paradas, independente, é meu, tá ligado? Tô fazendo tudo pela minha filha, então... Pai é a minha vida, pás. Tá ligado? Minha vida que eu levo já é pela minha filha, então... Pai é a vida, tá ligado? Tem que viver a vida por uma vida que eu tenho agora de quatro anos pra... Pra cuidar, pra não dar cabeçada aí no mudão, né? Sim. A gente acredita que a gente cria os filhos pro mundo, tá ligado? Então vamos criar direitinho, educar certo, pra... Porque o mundo é foda, parceiro. Você tá com quantos anos? Eu com vinte e um. Como é que você se vê daqui cinco anos, com vinte e seis? Daqui a vinte e seis eu quero ficar só na sombra. Vendo a minha filha correndo pra lá e pra cá. Mas você já quer tá aposentado com vinte e seis? Aposentado em quesito já assim eu já quero, parceiro. Assim eu vou poder... vinte e seis. Vinte e seis é a idade que eu tenho hoje. Ah, imagina aposentado. A idade do Matheus. Eu tenho vinte e cinco anos que é bravo. Eu? Ah, véi. O Abao, gritando aí. E o Justin? O Justin se aposentou cedo. Justin? Mas ele canta aí, né? Ah, mas ele... pra fazer show dele não... Você se inspiram no Justin? Lógico, pesado, lógico. Um artista... Justin, né? É. Um artista foda. Bom, família. Que que você fez aí no teu joelho? Aqui foi um... Hum... Escorreguei. Peguei uma bola no terreno e escorreguei na hora que eu saí do terreno. Estava rasgou assim rápido. Ai... Mas ficou pra caralho. Você chorou? Chorei. Quando? Uns... Oito anos. Você não tá mentindo? Estou não. Por que o Matheus? O Matheus fica falando que você tá mentindo. É porque às vezes eu acho que você mente só pra ficar mais atrativa a conversa. Todo mundo te ama no canal. Meu... Uma das pessoas que o povo mais gosta... É por isso que eu não tava ruim. É por causa que eu falo só a verdade, cara. É, mas posso falar? Os outros ficam mentindo aí, mas outros não gostam. É óbvio. O povo te ama no canal. Eu já falo a real, filho. É óbvio. Papo reto. Passa. Macha na boneca. E o povo deve ficar de conversinha, não. É nóis, galera! Sou muito boa. Pai, um, não quero ver. Reino Barretto de Goalos! Amém!